Olha, pertinho, bairro vizinho aqui no Jardim América, né? Tudo começou quando a polícia viu um homem saindo de uma casa com uma mochila e achou a atitude dele suspeita. E aí dentro dessa mochila, ali fazendo a revista, acabou encontrando uma pedra de cocaína. E aí, num interrogatório que a polícia faz, perguntou se na casa dele não tinha mais coisas. O resultado é isso que a gente tá vendo aí na imagem. Olha só, a quantidade de droga, um quilo de cocaína, 35 comprimidos de êxtase, 500 gramas de maconha, 10 quilos de insumos pra preparação de cocaína. E tinha aparelho de celular, balança de precisão, era realmente um laboratório. Tinha até baldes lá no local pra poder fazer a mistura dessa droga. Ele, que já tinha passagem pela polícia, contou que comprou toda essa droga de um outro bandido que está preso na POG. E aí, Natália, olha só, né? Aquela historinha, né? De dentro do presente, continua alimentando o tráfico aqui do lado de fora.